Bom pessoal, vamos lá, continuando a sériezinha Análise Crítica, agora vamos começar com o Mateus. Essa introdução aqui do livro sobre Mateus, eu estou usando como fonte um blog, Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas, é um blog ateu. Aliás, tem dois blogs de teólogos ateus que eu recomendo muito, que um é esse e o outro é Por Que Não Creio. Mas como nesse aqui eu estou usando, esse aqui como fonte, até pela introdução dele que eu gostei muito, é mais simplista, Eu vou tentar lembrar e colocar no final, na descrição do vídeo. Se caso não lembrar, quem quiser pode procurar aí no Google que vocês vão achar fácil, tá? Só que esse vídeo aqui, que é o da introdução, eu vou falar logo da introdução de Mateus, Eu tenho que colocar um aviso aos cristãos, apesar dessa série estar bem light, Mas só que nesse daqui eu vou ter umas informações um pouco pesadas, entendeu? Que talvez os cristãos não gostem, podem se sentir ofendidos, então eu já recomendo, não assistam. O YouTube é um território livre, vocês podem digitar aí canal cristão, canal de padre, de pastor, de espírita, Vão para esses canais, assim, entendeu? Aí evita a discussão de necessária. Aliás, eu não sei nem porque que vem no meu canal, entendeu? Esse tipo de pessoa, então em todo caso está aí o aviso, tá? O livro de Mateus deveria ser conhecido como o livro da genealogia de Jesus, Porque era assim a primeira frase do livro, tá? Para quem não sabe, é quase uma epígrafe. E tal como o autor, que é anônimo, nós não sabemos quem é o autor dos evangelhos, Declaro na primeira linha do texto do livro. E uma curiosidade, o manuscrito de Yeshua Bem Pandira, ele começa exatamente com a mesma frase, Livro da genealogia de Jesus, ok? Isso aqui, por que eu estou colocando isso daqui? Porque nós vamos ver isso aqui mais para frente no decorrer desse vídeo, tá? A tradição indicou como autor o apóstolo Mateus. Talvez porque nesse livro o apóstolo Mateus é detalhado, Sendo descrito como um cobrador de impostos de Cafarnaum. Em Marcos e Lucas, esse cobrador de impostos se chama Levi, E não está associado ao personagem do apóstolo Mateus. E uma evidência forte de que não foi o próprio Mateus que escreveu esse livro, É que ele se chama aqui em terceira pessoa. Aqui, ó. E Jesus, passando adiante ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. O que não é típico, né? Geralmente os autores, quando são eles mesmos, ele se identifica. Que nem no Apocalipse, ele fala, Eu, João, estava na ilha de Pátimos. Paulo se identificava, eu, Paulo, servo do Senhor, e assim por diante. Então é muito improvável que o autor seja realmente Mateus. Na verdade, o livro é anônimo, tá? Segundo a teoria da dupla fonte, aquela teoria da fonte Q, Nós podemos dizer que o autor de Mateus Utilizou a informação da quase totalidade do texto de Marcos Para construir o seu próprio texto. Ou seja, Mateus é uma versão expandida de Marcos. Só um PS aqui, tem gente que acha que o de Mateus é o mais antigo, tá? Mas é muito improvável, tá, pessoal? Existe dentro da teoria da fonte Q Quem acha que Mateus seria o primeiro evangelho E Marcos o segundo Mas é muito improvável, tá? No entanto, a narrativa de Marcos Embora sendo a base de narrativa de Mateus Isso aqui também nós estamos tomando como Suposição apenas Constitui apenas a metade da informação Prestada nesse texto A outra metade, Mateus pode ter usado de uma outra fonte Inclusive a fonte teórica, né? O evangelho perdido Q Serviu também de fonte para a escrita de Lucas Outra fonte muito importante Foi o Antigo Testamento Onde Mateus retirou muitas frases e citações Então, para vocês entenderem aqui Mateus, ele utiliza Só dele mesmo, 20% Ele tem 46% de Marcos E 24% é de uma outra fonte Uma fonte em comum com Lucas Então, baseado nisso A gente sabe que ele usou quase a metade do evangelho dele A base dele é Marcos E o outro restante Ele usou um pouquinho de uma fonte em comum com Lucas Ok? Mateus tem 1068 versículos Dos quais cerca da metade Podem ter sido baseado em Marcos E outros em outras fontes E parece que era a intenção do autor Que as várias fontes ficassem integradas Numa unidade textual sólida Onde as fronteiras entre várias fontes Ficassem imperceptíveis Mas o resultado é que a sua obra Cai muitas vezes no absurdo e no ridículo É muito provável que Mateus tenha sido redigido Em Antioquia, na Síria O berço de um dos primeiros grupos cristãos Porque as mais antigas referências desse evangelho Vêm de um pai da igreja local Inácio de Antioquia Por volta do ano 100 Tá? Então, essa é uma possibilidade A data da escrita pode ser determinada Entre a data da conclusão de Marcos Que seria lá por volta do ano 70 E os escritos deixados por Inácio de Antioquia Digamos de 80 até o ano 100 aproximadamente Existe a opinião tradicional Que o autor de Mateus deveria ser um judeu E estaria escrevendo para uma audiência de judeus Então, que nem eu falei naquele vídeo lá sobre Marcos O evangelho de Mateus Ele é o mais judaico dos evangelhos, tá? Porque ele tem mais coisas do judaísmo Mais informações Então, ele faz mais associações com o Velho Testamento, tá? O autor demonstra um bom conhecimento dos costumes judaicos E um extenso, embora duvidoso conhecimento das escrituras judaicas Pois uma das características principais de Mateus É o uso extensivo ou abusivo de citações do Antigo Testamento Tudo que Jesus faz, ó Esse autor, ele tenta associar com uma profecia Ah, Jesus foi pregito Ah, é para cumprir a profecia de Oseia Ah, Jesus nasceu de uma virgem Ah, é para cumprir a profecia de Isaías, etc e tal Então, ele faz um mau uso disso daqui, tá? Por isso que ele é considerado o mais judaico dos evangelhos Por comparação... é bem provável Que o autor estivesse tentando demonstrar Para um público judeu Que Jesus era o Messias Que estaria cumprindo as profecias do Velho Testamento Então, isso é provável Por comparação dos textos Podemos considerar que Mateus Utilizou informações de 606 Dos 661 versículos de Marcos Para construir o seu relato Mas Mateus transforma a mensagem de Marcos Numa mensagem de salvação Exclusiva para os judeus Preste atenção nisso, ó Exclusiva Porque é só em Mateus que aparece aquelas referências Eu vim só para as ovelhas perdidas Da casa de Israel, etc e tal Então, seria exclusivo para os judeus E para a nação de Israel Essa é a diferença principal entre Mateus e Lucas, tá pessoal? Segundo este autor O crente teria que respeitar as leis religiosas judaicas Bem como os critérios de salvação divulgados por Jesus Em Mateus 23, por exemplo, ele fala Tudo que os escribas e os fariseus mandaram Vocês observarem e fazerem Observar e fazerem Então, você vê que Mateus Ele pende mais para o lado judaico mesmo Do que os demais evangelhos O público dele deveria ser público judeu Ou ele queria judaizar alguma comunidade Então, cada um tira suas conclusões Agora, a parte mais pesada Que eu falei, um pouco pesada Seria a Maria do Novo Testamento A Maria, mãe do Jesus, bem pandira? Vamos analisar Mateus traça uma genealogia de Jesus Não sei porquê, né? Porque se ele é filho do Espírito Santo Segundo o Novo Testamento Não teria necessidade de uma genealogia A partir de José E eu não vou abordar nesse vídeo A diferença da genealogia com a de Lucas Porque eu já falei disso em vídeos anteriores Senão vai ser um assunto repetitivo E cansativo, tá? Não é o foco desse vídeo Mas o curioso é que Mateus O que eu não mostrei nos outros vídeos É que ele faz o uso de mulheres na sua genealogia O que não é comum na cultura judaica Você pode ver lá em Crônicas, por exemplo Que tem genealogia Não é muito comum se colocar mulheres E apesar de apresentar uma linhagem masculina Na genealogia de Jesus É muito intrigante mesmo Que Mateus menciona quatro mulheres Quatro Esposas de antepassados do rei Davi e Salomão E o que é surpreendente É tentar perceber que essas mulheres Teriam algo em comum Vamos ver o que elas têm em comum As quatro mulheres da genealogia de Jesus Tamar Tamar se disfarçou de prostituta Para seduzir o seu sogro Judá Patriarca da tribo Com seu nome e antepassado remoto de Davi De modo a poder ter herdeiros dele Você pode ver aqui em Gênesis Então Tamar se disfarçou de uma prostituta Raabe Mulher de Salmão O trisavô de Davi Era uma prostituta Que vivia em Jericó, em Canaã Que nem você pode ver em Josué 2.1 E entraram na casa de uma prostituta Que se chamava Raabe Ruth Era uma moabita Que se meteu na cama de Boaz O bisavô de Davi Para convencer a casar-se com ela Ela descobriu o pé E deitou na cama dele E Batseba Que era a mulher do Urias O rei Davi engravidou ela Quando ainda estava casada com outro homem Já fiz um vídeo sobre isso Mas não vem em foco Mas é curioso Que no entendimento de Mateus Ele consegue enxergar isso também E ele cita Batseba Ok? Ok, está indo Segundo Samuel 11.2-5 Percebemos que a única coisa em comum Nessas mulheres É o fato de terem envolvidas Em episódios moralmente questionáveis À luz dos critérios morais judaicos Ou do entendimento do autor Mateus Vocês notaram? Uma prostituta A outra se disfarçou de prostituta A outra foi lá e deitou na cama do outro Para casar com ele E a outra dormiu com o rei Davi Enquanto ainda era casada Enquanto eles não tinham concluído Nem sequer um divórcio Por que mencionar quatro mulheres E deixar de fora as outras mulheres Como por exemplo Sara A esposa de Abraão Ou Rebeca, por exemplo A esposa de Jacó, etc Por que? Por que ele não menciona mulheres Que foram moralmente limpas Igualmente casadas com homens da linhagem Mateus não menciona Sara, Rebeca, dentre outras Ele só menciona essas quatro Que tiveram algum episódio Moralmente ilícito Nós podemos imaginar Que Mateus teria em mente A história de Jesus Bem pandira Que era filho de uma adúltera É Essa história poderia ser a causa Para potenciais discípulos Não crerem que Jesus era o Messias Ah, eu não vou seguir esse Messias não Esse bem pandira Ele é filho de uma mulher adúltera Porque o Messias Não poderia ser fruto De uma relação imoral Por isso Mateus resolveu Colocar na genealogia Mulheres Que tendo um episódio Moralmente reprovável em vida Não deixaram de ser escolhidas por Deus Para conceber a linhagem Dos mais poderosos reis de Israel Davi e Salomão Se esses reis Que foram bafejados Pela bênção divina Tiveram na sua ascendência Essas mulheres Então não importaria Como o Messias Jesus Descendente desses reis Tivesse também sido gerada Por uma mulher tocada Num episódio De uma suposta Imoralidade Num adultério Vocês estão entendendo? Aí se alguém falasse assim Ah, mas Jesus é filho de uma adúltera Ele ia falar Não, mas aqui também Nós temos umas mulheres imorais Na descendência do rei Davi e Salomão Então talvez a intenção do autor Fosse essa Só depois disso É que possivelmente Foi acrescentada a história de Maria Ficar grávida pelo Espírito Santo Mesmo assim Inclusive isso aqui eu já falei no vídeo Tem um vídeo chamado Nascimento Virginal Considerações Mesmo assim Na versão final de Mateus Que nós temos hoje na Bíblia Nós vemos que José Suspeitou que Maria Cometeu a adultério E quis abandoná-la Então isso aqui Ele não teve como omitir Aqui ó E como José Seu esposo Era justo E não queria infamar Intentou deixá-la secretamente E também aqui você vê Que Maria Ela estava grávida Antes de se casar Com José Mas aí tudo bem Que o Mateus Dá uma versão Que foi pelo Espírito Santo Mas essa história Lembra muito essa daqui Do Exu Do Abem Pandira Eu já mostrei no outro vídeo Onde no reinado de Alanchando e Janel Um inútil devasso Chamado José Pandira Vivia perto da casa De uma jovem Chamada Maria Que era noiva De um homem chamado João A diferença é que na história Do Pandira José É o nome do Do soldado E João Seria o nome Do esposo traído Aí Pandira seduziu Maria Ela ficou grávida E quando José Soube que sua noiva Estava grávida Ele foi ao Perceptor Simão Benchsetach Ele aconselhou ele A rolar testemunha Levar o caso Para o Sinédrio Para julgar a Maria Como adultra Mas João Para evitar a vergonha Fugiu Ele fez parecido Com José Aqui Como ele não queria Infamá-la E tentou Deixá-la secretamente Aí essa Maria Que deu à luz É um rapaz Chamou Jesus Tá bom Aqui eu já mostrei No outro vídeo Quem quiser Pode procurar Esse vídeo Jesus Antes de Jesus Yeshua Bem Pandira Será que é por isso Que Mateus Quebra a tradição E coloca quatro mulheres Na genealogia De Jesus Será que ele estava Escrevendo Usando Marcos Como fonte E esse manuscrito Aqui do Yeshua Bem Pandira Aí como Marcos Não mencionou Isso daqui Ele pegou E começou A sua história Mencionando Isso daqui Mas dando Já uma suavizada Uma corrigida Dizendo que Jesus foi filho Do Espírito Santo E não de um adultério E que mesmo Se fosse um adultério Não teria importância Porque ele coloca Quatro mulheres Adúlteras Na sua genealogia Adúlteras Não Mulheres Que tiveram Algum desvio moral Na época Digamos assim Então analisem E tirem suas conclusões E só um aviso Para encerrar o vídeo Antes de vir E me citar Aquele vídeo Do professor Jonathan Que vira e mexe E colocam aqui Por causa desse manuscrito Eu já falei 500 vezes Esse manuscrito Do Beipandira Ele foi citado Por Celso No século 2 E Celso Não era nem judeu E nem cristão Como que Celso Ia ter acesso Ao manuscrito judaico Se ele não era judeu E antes da suposta Composição do Talmud Segundo o professor Então por favor Não me citem Esse vídeo Do professor Ao contrário Convidem o professor Para debater comigo A gente faz até uma live Se for o caso Numa boa, educadamente A gente pode abordar Essa questão desse manuscrito Se eu tiver errado Ótimo Admito, pessoal Estou errado Esse manuscrito aqui Ele é mais recente Simples Quem tiver o contato Do professor e o meu Pode até fazer Que eu não me importo Façamos uma live Tá bom? Mas só para deixar claro Eu sei que eu estou cansado De receber esse vídeo Como resposta Paz a todos